E hoje estamos com mais um vídeo de divulgando inscritos Sim pessoal, mais um vídeo Esse cara aqui, ele está sendo divulgado, só pra deixar bem claro Ele está sendo divulgado porque ele se inscreveu com 5 pontos no meu canal Então por isso que ele está sendo divulgado pessoal, tá? Ele não está sendo divulgado, ele não fez nada não, tá ok? Então tá, é pessoal, esse cara aqui, eu fiz uma revisão aqui nele assim Eu, eu dou nota 10 pra ele Se vocês querem um canal para acompanhar, MCPE, olha só MCPE de tipo, APK pra ele postar, APK pra você baixar Ou eu te garanto, ele vai te dar melhor vídeo Melhor vídeo vai ser dele cara, tá? Olha só, intro Ele faz intro também Ou Só pra você ter a ideia Da intro dele, olha só Dá pra você ter a ideia Você viu? Viu o tipo de vídeo dele? Pô, esse vídeo dele é muito louco Olha só Obrigado por ser inscrito Olha só Cara, olha, é muito top, gente Se inscreve nele, ele quer chegar a 200 inscritos Eu achei 200 inscritos, deixa eu conferir aqui Ele quer chegar a 200 inscritos até amanhã Então galera, ele quer chegar a 200 inscritos até amanhã Então galera, bora lá ajudar ele Eu sei que vocês conseguem, que vocês dão conta Vou deixar um vídeo dele assim, sem ser intro Pra dar um gostinho Eu não quero esse nome Olha o intro O WhatsApp vai falar Eu ainda clico no WhatsApp Eu sou muito burro Bora lá Voltando Fala galera Beleza Aqui quem fala é o Lucas Gameplay Trazendo mais um vídeo no nosso canal E hoje galera, eu vou trazer um jogo Uma série nova aqui galera Que é Esse joguinho aqui de zumbi Que eu não sei a mão galera É um jogo Pronto Deixou o cara já interessado pra ver Olha o pessoal Olha só Olha o tubo e-mail dele Muito like Olha E se vocês querem Um cara também pra Gente boa também Pra parceiro Fala com ele Bora ver os vídeos dele aqui Olha só Ele faz vídeo de Minecraft Olha só Se inscrevam aí pessoal O internet com o inimigo aí Olha lá Travo Deixa eu fechar aqui o WhatsApp Porque eu não quero Eeeh Fala galera do YouTube Beleza Aqui quem fala é o Lucas Gameplay Trazendo mais um vídeo pra nossa série galera E hoje eu tô aqui com o meu primo O Angel Legal Isso mesmo aí galera Aê boa Eu tô meio gripado aqui galera Mas vamos lá Hoje galera Eu consigo baixar as coisas Pra fazer a nossa plantação automática galera Um tempo eu achei esses redstone Muito ferro mesmo galera Foi aqui galera É não é uma caverna Sei lá o que é isso galera Mas não tem É tipo uma caverna galera Mas não É Ele grava também com o Mobzena O cara é muito da hora Olha os parceiros dele Vamos ver se ele tem um parceiro É Beth Gamer Ah que isso O cara é cabuloso mesmo Beth Gamer Não Eu tenho que ver Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver se o Beth Gamer Tem ele como Ah não tem Não tem Coitado Tá zoeiro Ó pessoal Ele não tem Parceria com o Resident Evil Então ele pode fazer parceria com você também É só você pedir parceria Que o cara vai aceitar Eu garanto Vamos ler um pouquinho sobre dele Fala galera Beleza Aqui quem fala É Pokémon Gamer Pokémon Gamer Pokémon Gamer Tenho 10 anos Minha meta É de 100 mil subs Nossa É pessoal Foi esse aqui Mais um vídeo de Divulgando canais Espero que dê um gostado Deem um joinha Na moral E se inscreva no canal Se você não é assim Se inscreva no meu E no dele galera E falou Tchau 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 Tchau